É a segunda corrida da Guarda Municipal, comemoração aos 73 anos de existência da Guarda, um novo momento para a Guarda Municipal, que agora a Guarda Guarda está armada, equipada, treinada, comandada por alguém muito competente do PCL Fundo. E a gente celebra esses 76 anos com a corrida, trabalhando a transversalidade do esporte para ter melhor qualidade de vida. Estamos iniciando uma nova fase com a Guarda Armada, saindo da simples proteção patrimonial para efetivamente colaborar na segurança pública, junto com os demais órgãos de segurança, porque a Guarda Municipal tem o potencial para fazer muita coisa. Corrida essa, que além das pessoas estarem participando, fazendo esporte, estão também trazendo alimentos.